Bom dia, esse é o Visão Libertária de 17 de agosto de 2019, notícia da Veja sugerida e comentada por Elias Araújo. O drama de Michele, avó traficante e mãe acusada de falsificação. Em abril, a Veja publicou uma reportagem sobre Maria Aparecida Firmo Ferreira, que é avó da primeira dama Michele Bolsonaro. Na reportagem, a revista revelou que a avó da primeira dama enfrentava um dia a dia muito difícil, sendo ela moradora de uma das maiores favelas de Brasília. Dominada por facções que agem como as milícias do Rio, uma das mais violentas de Brasília. Relatou também que a avó enfrentava doença no coração e Parkinson, e ainda cuidava de um filho com deficiência. Tudo que a reportagem tentou fazer foi, é claro, passar uma impressão de que Michele desprezava a família pobre, naquela tentativa de denegrir qualquer pessoa que fosse ligada ao governo do Bonoro. Acontece que existia uma razão pela qual Michele era afastada da avó. Não é uma razão moral para nós libertários, mas serve para o senso comum do gado. Sim, a vovó era agorista e anarcocapitalista, vendia umas drogas para sobreviver. Bom, ela também vendia umas mercadorias roubadas, roubo fere o PNA. Então, não sei se ela era agorista ou anarcocapitalista, não. Na verdade, não especificaram se a mercadoria era contrabandeada ou roubada, mas a gente sabe que, geralmente, nesse tipo de caso, as mercadorias são roubadas, visto que muitos usuários assaltam pessoas na rua para depois trocar aquilo por drogas em alguma boca. De qualquer forma, ela não precisaria se submeter às facções se comercializar droga não fosse considerado crime pelo Estado. Como sua principal acusação é a comercialização de drogas, vamos focar nisso. Conheçam a história da vovó que praticava um comércio legítimo como outro qualquer, mas que foi considerada pelos parasitas da máfia estatal como criminosa. Dona Aparecida nem sempre foi a pessoa de saúde frágil e indefesa que é hoje, com 79 anos de idade. Aos 55 anos de idade, antes de se aposentar, ela percebeu que poderia ganhar a vida vendendo substâncias entorpecentes que as pessoas voluntariamente comprariam dela. Um mercado legítimo, mas que o Estado proíbe e torna criminoso quem ousa fazer trocas voluntárias com essas mercadorias. Em 1997, infelizmente, a máfia estatal fechou o cerco contra ela, a sequestrou e prendeu. A vovó tinha até um codinome conhecido nas ruas, era conhecida como Tia. No mês de julho daquele ano, os capangas da máfia acharam 169 cabecinhas de merla, um derivado de cocaína na bolsa dela. Um bovino gadoso qualquer, completamente alienado pelas besteiras que ouve sair da boca dos parasitas, ligou para a quadrilha da polícia e diz ter avistado uma movimentação estranha, a 3 quilômetros do Palácio do Planalto. Ela foi sequestrada pela máfia de forma injusta e ficou 3 anos trancada em cativeiro. Depois de sequestrada, ainda escreveu uma carta ao auto-intitulado juiz da máfia pedindo clemência. É certo que eu transgredi a lei, mas o preço altíssimo que pago por meu delito transformou-me completamente. Sou uma senhora de princípios renovados, dizia. Vocês sabem, o que os parasitas mais gostam é de ver o gado implorando clemência, se humilhando diante da bota deles. A vovó percebeu que a carta de clemência não iria adiantar, então resolveu jogar o jogo da máfia mesmo, utilizando os mecanismos com os quais todas as máfias utilizam para negociar qualquer coisa, o suborno. Depois de um ano e oito meses presa, tentou subornar um capanga na máfia, oferecendo dinheiro para que ele levasse até sua casa. Mas, para a infelicidade da vovó, ou o capanga era um bovino gadoso patriota demais, ou a grana que ela ofereceu foi muito pouca, o que deve ter irritado o capanga. É, mais provável é isso mesmo. Ela tinha até um plano bolado, iria fingir que estava doente, assim a máfia autorizaria sua ida para o hospital, e então o capanga no caminho desviaria a rota e a levaria até sua casa, para que Maria visitasse sua família. Bom, não deu certo, ela foi parar na solitária, só conseguiu sair da cadeia em 2000, quando foi liberada pela máfia. O comércio de drogas é uma atividade econômica normal, como outra qualquer, mas que o estado declarou uma guerra, visando, é claro, a nossa segurança. O estado sempre faz essas merdas, usando a desculpa de que é para a nossa segurança. Essa guerra já foi perdida há muito tempo, e os resultados são todos desastrosos. Mesmo com os milhões investidos em polícias e cadeias, com a destruição da vida de centenas de pessoas que são sequestradas pela máfia apenas por praticar comércio comum, estima-se em menos de 3% a redução do consumo de drogas no mundo todo, em função de tal guerra às drogas. Essa guerra prejudica principalmente a classe mais pobre, tanto em questão econômica quanto em questão de liberdade. O custo demandado dessa guerra é muito alto, e claro, é um dinheiro jogado fora. Esse custo cai principalmente na forma de impostos sobre a cabeça do mais pobre. Além disso, o comércio de drogas muitas vezes acaba sendo a única solução para a família se sustentarem, mas por causa da proibição e alienação por parte do estado. Quem resolve entrar nesse mercado pode até ganhar algum dinheiro por algum tempo, mas irá perder outras coisas importantes como amizades, respeito, família, liberdade ou a própria vida. Esse é o resultado produzido pela guerra inútil contra as drogas. Como disse, a reportagem não deixou claro se os produtos encontrados na bolsa de Maria eram contrabando ou roubo, mas de qualquer forma, não deixa de ser uma consequência da proibição. Espero que um dia a primeira dama acorde, chame o Bonoro e diga Bonorinho, eu tive um sonho, e nele um anjo chamado Daniel Fraga me dizia e me mostrava que o comércio de drogas é uma atividade econômica legítima, pois é um ato de troca voluntário. Então minha avózinha que ajudou a me criar só estava praticando trocas voluntárias legítimas. Os errados somos nós, o Estado, que estamos impedindo a livre concorrência e criando facções cada vez mais poderosas, monopolizando o mercado na mão delas. É claro, não seria o ancapistão, mas pelo menos iríamos realizar nossas trocas voluntárias nesse segmento do mercado em paz. E o consumidor teria um pouco mais de liberdade para isso. Notícia do G1, sugerida e comentada por Kaique Angelotto Representantes do audiovisual do país discutem a ameaça de fechamento da Ancine. Representantes do setor audiovisual do país se reuniram nessa quarta-feira passada em São Paulo para discutir uma estratégia de diálogo com o governo federal para evitar o possível fechamento da Agência Nacional do Cinema, Ancine. A Agência Nacional do Cinema é um órgão oficial do governo federal constituído como uma agência reguladora, cujo objetivo é fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional. Criada durante o governo socialista de Fernando Henrique Cardoso, a Ancine é irmã de todas as outras agências nacionais criadas durante esse período, de 94 a 2002, para regular o mercado. A ANP, a ANS, essas coisas todas. E garantir que o capitalismo selvagem não assolasse banânia. Com isso, o governo brasileiro inovou com a criação do capitalismo de cativeiro. São um total de 10 agências reguladoras federais para as mais diversas áreas. A maioria das agências regula técnica e economicamente os seus setores. Que ideia genial, não criar um órgão central para controlar economicamente todo um setor da economia. Pois é, não se você for o consumidor desses serviços, lógico. Ao se propor evitar a monopolização de mercados, as agências acabam por criar verdadeiros oligopólios. E ao invés de fomentar a competição, cultivou-se um total desincentivo à entrada de novos players no mercado. Quanto maiores e mais complexas forem as regulações, mais difícil e burocrático se torna a entrada de novas empresas. Isso favorece a manutenção de empresas grandes e ineficientes, em detrimento da pequena e inovadora. O setor de telecomunicações é, de longe, o melhor exemplo disso. Ninguém questiona o benefício da privatização. O que hoje é ruim, era muito, mas muito pior quando estava na mão do Estado. Mas ainda está longe de ser algo razoável. Não existem concorrentes ali. Existem, no máximo, parceiros de negócios acomodados, a ofertarem péssimos serviços quando comparados com o restante do mundo. O caso da Ancine é um pouco mais emblemático, porque, além de regulamentar econômica e tecnicamente o setor, ela também o financia. Ultimamente, Ancine tem financiado, inclusive, a produção e comercialização de videogames em Banania. Ah, mas tudo isso que está no guarda-chuva da Ancine gera emprego e renda, disse o cineastro ao G1. Ah, mas que delícia deve ser esse enorme guarda-chuva que protege a indústria cinematográfica brasileira da tempestade de concorrência. Concorrência livre que assolaria o setor, forçando ele a ter mais qualidade e mais foco em atender o que o cliente final quer comprar, o que as pessoas querem mesmo assistir, forçando aquela galera cineastra do Leblon a finalmente levantar a bunda da cadeira do Jobi e fazer filmes que o público quer ver, não filmes que eles próprios acham legais. Então, o cineasta está admitindo que o cinema brazuca não sobrevive se não fossem as regulações e incentivos do Estado? Significa, então, que os consumidores não pagariam voluntariamente esse setor pagando ingresso para ver o que é produzido no final das contas? O que eles estão propondo, em último caso, é que o governo continue espoliando os habitantes de Banania, cobrando esses ingressos à força, na forma de imposto, para financiar essa galera acomodada no Leblon. Mesmo que os próprios habitantes de Banania não queiram ver esses filmes. Sim, é exatamente isso que estão propondo. Sempre que o governo federal incentiva financeiramente um setor, ele está literalmente retirando recursos do gado e os direcionando para os setores escolhidos. O grande problema é que a economia gira em torno de incentivos. E o incentivo, claro, é o deslocamento de esforços produtivos para as áreas então incentivadas. A questão é que a distribuição desses recursos aos setores bagunça toda a organização econômica espontânea. Uma vez que o incentivo não vem de decisões voluntárias, mas sim do direcionamento forçado do dinheiro, decidido por meia dúzia de burocratas, sabe-se lá como. É como se o governo te forçasse a gastar parte do seu dinheiro naquilo que ele acha que você quer ver. Essa posição é indefensável. O único que sabe exatamente aquilo que quer ver é você mesmo. E você define isso no momento que compra um ingresso, voluntariamente, para ver o filme que você quer ver. O esforço do produtor sempre se volta à satisfação daquele que o financia. Os esforços dos produtores deixam de ser, então, para agradar o público e passam a ser desenhados para agradar o governo. O resultado é uma aberração. Filmes financiados e produzidos que não resultam em bilheteria nenhuma, produções que, quando não acabam por passar completamente despercebidas, custam elevar meia dúzia de espectadores à audiência. O resultado era previsível. Uma completa desconexão entre o que está sendo produzido e o que está sendo demandado pelos consumidores. Existem excelentes peças de teatros, musicais e documentários brasileiros com excelente qualidade que não receberam um centavo de dinheiro público. Eu já fui a várias. Baixa terapia é excelente. O musical Elza é bem politizado, mas muito bem feito. No final, o veredito é simples. Aqueles que atingem sucesso financiados pelo governo nem precisavam do financiamento público em primeiro lugar. E aqueles que não conseguiram sucesso, simplesmente não deveriam ter existido. E se existisse, que fosse para dar prejuízo a algum empresário ou entidade privada. Jamais sustentado contra a vontade de quem realmente financiou o gasto público. Os pagadores de impostos. O tal do capitalismo de cativeiro é extremamente preguiçoso e mimado. Pior que isso, é cruel com os senhores bovinos gadosos que são obrigados a pagar por algo que eles não querem assistir. Vamos aos tapas libertários. Tapa por Vitor de Abreu Andrade. Sei que notícias sobre contrabando, descaminho e falsificação são comuns. Mas essa me chamou a atenção pelo nível de gadosidade de quem a escreveu. O jornalista praticamente implora para que a população deixe de utilizar produtos falsificados e contrabandeados. Ele admite que a população banalizou a pirataria e pede que o gado pare de ver os produtos em questão como uma oportunidade de gastar menos. Ou seja, pare de enxergar a realidade como ela é mesmo. Na verdade, as pessoas apenas banalizaram as trocas voluntárias sem proteção estatal. No final, ainda fala que se a população não se conscientizar, continuaremos a ter mercado paralelo para praticamente qualquer tipo de produto. Pobre jornalista bovino gadoso. Mal sabe ele que a conscientização vai no sentido oposto. E a tendência é um mercado que funcione mais livremente, sem bênção parasitária de mafioso nenhum. O erro nessa coisa é achar que 500 e poucos parasitas lá em Brasília têm o direito de ditar o que é certo e o que é errado ou o que o resto de nós deve fazer ou não fazer. Eles não têm esse direito. Lei positivada é só um rabisco num guardanapo sujo. Comprar produto em outro país e vender aqui não agride absolutamente ninguém. Mesmo produtos falsificados, se o comprador sabe que não são os originais, a venda é bela e moral. Governo é só uma máfia que quer roubar a taxa de extorsão dela. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre libertarianismo? Veja o link da Universidade Libertária na descrição do vídeo. Pessoal, o site Visão Libertária voltou, tá? E tem várias novidades. Vou fazer uma live rapidinha hoje, às 19 horas, explicando essas alterações. Será uma live bem rápida só para falar disso. Minha expectativa é 15 minutos só. Eu havia falado em fazer a live às 15 horas, mas eu tô todo enrolado no trabalho. Eu vou estar ocupado às 15 horas, então vai ficar para as 19 horas, às 7 da noite. Se não puder acompanhar ao vivo, vai ficar gravada no canal depois. Mas se você planeja ajudar o canal, tanto enviando pautas, enviando notícias e colaborando com qualquer coisa, é muito importante você ver essa live para entender o funcionamento. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.